Oi família Aldo Solar, fim de ano tá aí, a hora de celebrar sim as conquistas, de agradecer principalmente nossos mais de 13 mil parceiros, colaboradores, especial Aldo e Ruth, esse carinho enorme que vocês têm, e pra manter o ânimo aceso, né, aquela inspiração extra, vai aí ó, o rasante aqui nos troféus, pra continuar 2022 com tudo e mantendo essa energia positiva, um beijão, boas festas, tchau tchau